PUNTA NI GENDIES PAQUE 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 Vem a ontem maus na baia comanda sana Kanega si be cumpu e si be sondana Ora caguem tomar pra dentro e te pida janan Se manso vai te torna sede o demono janan Vem a ontem mais na baia com a manda sana Cane que se compõe e se sonda na Orgão toma pra dentro e dá vida de anã Se mais o baita torna-se do demônio de anã A nossa gente se catar, Bibi Cabo com vida, onde é que tá, Bibi? Bibi duro e pecador que desvia desse caminho O tal já sempre na trumenta, suma-saninho Cana engana o toque bucay na coba Ela conversa, larga o mundo, tio noba Calquinta os nona conto na batabana Canto a gente se lê mundo que cana Consegui dana, caba mais e denúncia de amigo Que tá chamado droga, Deus como sempre na minha mão Que botem que roga, pegaduta pensa em mais tudo Porque diabo não apoiado, é vida cada quem tem essa maneira De odial, que não tem manga de nomes Outros tá chamado vodka sim, outros tá chamado whisky Outros tá chamado canhac sim Bibi sabe que a son que cana E o rapazinho diz acusas de Bibi e Cana Vem a ontem mais na baia com a manda sana Cane que se compõe e se sonda na Orgão toma pra dentro e dá vida de anã Siman suba e tá torna sede o demônio de anã Um puta nha gente diz pa que? Que tá Bibi? Um puta nha gente diz pa que? Que tá Bibi? Um puta nha gente diz pa que? Que tá Bibi? Um puta nha gente diz pa que? Que que bu gosta de YouTube? Que que bu gosta de oubi? Vou pecar o cunso e o camis de larga o homem A boi se cunsa cunta facior que bu está a boção Se vou te o pecado muda pro cabeça a boção Vou punta samba cane na conta boz tudo Caminho de Bibi duro e na mostra boz tudo Outros tá me sor que fresco que queta te uma cerveja Bebina está na moda e se que índice na deseja Não me veste a catacai sabe se encala na mesa Aniversário catacai sabe se encala na mesa Ó se mundo uma dana de que a ontem tem certeza Pega do cem porcento muda tudo e se natureza Deus dá num caminho uma diabo não trumpe cussas A nós que tem fé na Deus não castanhas e cussas Vim a ontem maus na baia comandasana Caneca sibe cumpu e sibe sondana Orca alguém tomal pa dentro e da vida já não Se manso vai tá torna sede o demônio já não Vim a ontem maus na baia comandasana Caneca sibe cumpu e sibe sondana Orca alguém tomal pa dentro e da vida já não Se manso vai tá torna sede o demônio já não Um punta nha gente despacê Que tá bíbi? Tchau 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 Tchau